Olá crianças, tudo bem? Todo mundo aí se cuidando? Bastante? Cuidando também dos seus vizinhos? Cuidando de toda a sua família? De que maneira? Tá fazendo a sua parte? Tá lavando as mãos? Tá fazendo uso de álcool em gel? Tá? Usa a máscara quando precisa sair? Tem que usar sempre, tá bom? Muito importante nesse momento agora. Hoje nós estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês. E hoje a gente vai estar trabalhando a flexibilidade. O que é flexibilidade? É o quanto o nosso músculo consegue estender. Então quando eu faço o espacate assim, né? Quando eu consigo abrir bem a perna, isso mostra que a gente é bem flexível. E como que eu consigo fazer isso? Treinando. Quanto mais eu fizer alongamento, melhor eu vou ficar. Tudo bem? Então hoje vai ser bem tranquilo. Coloque uma roupa confortável. Pode chamar a mãe, pode chamar seu pai. Quem tiver aí na sua casa para estar fazendo junto. Você vai ver que não vai ter nada de dificuldade. Cada um vai respeitar o seu limite. Cada um vai fazendo o seu tempo. Combinado? Então vamos lá? Vamos iniciar para o primeiro? Se você tiver um colchãozinho, coloca aí no chão. Se você não tiver, pode ser uma toalhinha. Pode ser um edredom dobrado. Mas dá uma limpada no chão antes. Ok? Só para não fazer no chão duro diretamente. Podemos começar? Então, todo mundo vai abaixa. Vamos sentar aí. Vamos fazer perna de índio. Então nós vamos começar aqui, tá? Vou mostrar o primeiro para vocês. Porque eu ainda não consigo fazer desse jeito. Então vamos lá. Ok? Então vamos encostar a sola do pé uma na outra. Uma sola encostando na outra. Segura nos seus pés. Mantém seu corpo ereto o máximo que você conseguir. Não deixa cair, tá bom? Vamos tentar deixar reto. E devagar você vai mexer sua perna para cima e para baixo. Como se você estivesse fazendo a asa de uma borboleta. Bem devagar. Para você não machucar sua virilha. Que é a ligação da nossa perna aqui com o nosso quadril. Tá bom? Vamos lá. Balançando. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Puxa mais o pé para perto de você. Se você conseguir. Se a perna ficar lá no alto, não tem problema. Se for o seu limite. Mas se você conseguir ir abaixando ela cada vez mais. Ótimo. Bom. Vamos lá. Balança um pouquinho. Ok. Agora nós vamos estender uma perna lá na frente. Eu vou fazer de lado, tá bom? Estende uma perna lá na frente. E você vai escorregando a sua mão. Até tentar chegar no seu pé. Se você não conseguir chegar no pé. Você pode segurar na sua canela mesmo. Segurou no pé. A outra mão você pode apoiar aqui em cima do braço. E você vai olhar lá para o seu joelho. Ok? Se você conseguir ir com a testa até o joelho. Ótimo. Se não conseguir, não tem problema. Inspira fundo. E desce. Ok. Volta o braço. Volta o braço. Estende a coluna. Puxa a perna. E leva a outra perna lá na frente. Lembrando. Esse pé que está flexionado aqui o lado do joelho. Você não coloca por baixo da perna. Tá? Não deixa por baixo. Deixa ele do lado. Escorrega a mão. Segura lá no pé. E com a outra mão coloca por cima. E olha para o joelho. Ok. Vai voltando devagar. Agora é um pouquinho mais difícil. Vamos fazer com as duas. Então você vai só até onde você conseguir. Nada de impedir para alguém empurrar você. Faz no seu limite o tanto que você aguenta. Então vai escorregando, olhando para o joelho. Quem consegue parar somente na perna fica. Quem consegue ir até o pé, pode ir até o pé. Ok. Volta lentamente. Passa uma perna sobre a outra. E você vai puxar o seu joelho. Nós vamos alongar essa musculatura aqui da nossa coxa. Puxa. E mantém a coluna o mais reto que você conseguir. Ok. Vamos fazer a outra. Só lembrando vocês. Esses são exercícios que você pode fazer todos os dias. Não tem nenhuma contraindicação. Desde que você respeite o seu limite. Ok. Estende a coluna. Ok. Solta. Vou virar de frente de novo para vocês. Você vai abrir a sua perna. O máximo que você conseguir. Abre a sua perna. E com o braço trocado, você vai até o pé. A outra mão você pode pôr no chão para apoiar. E segura. Vamos alongar toda essa musculatura aqui do nosso tronco. Tá bom? Essa musculatura lateral. E segura. Vamos com a outra mão cruzando. E segura. Quanto mais você alonga, melhor você vai se sentir. E é isso que é muito importante para quando você vai fazer qualquer atividade física, fazer um alongamento. Por quê? Você está preparando a sua musculatura. Ok. Voltou. E estende o braço lá em cima para alongar bem a coluna. Com a perna parada, vai fazer uma pequena torção de tronco. Então, você vai girar. É bem pouquinho mesmo. Gira e olha para o lado. Inspira. Expira. Volta no meio. Inspira profundamente. E faça para o outro lado. Sempre respirando calmamente. Volta para o meio. E vai descendo lá no chão. E coloca a palma da mão no chão. Somente a palma da mão. Por enquanto. Mantenha os pés, os tornozelos sempre flexionados. Não deixa ele estendido. O que é estendido? Quando as pessoas falam esticado, né? Mas eu estendo e eu flexiono. Então, deixa ele flexionado. Inspira fundo. Encolhe a barriga. E vai tentando andar mais um pouquinho com a mão para frente. Inspira fundo. Vamos tentar mais um pouquinho? Vai. Mais um pouquinho só. Inspira. Inspira. Quem conseguir, encosta o cotovelo no chão. E fica. Ah, eu não consigo. Não tem problema. Mantenha só a mão. Flexiona o máximo que você conseguir do seu cotovelo, que está ótimo. Ok. Nós não fizemos com a mão lá no pé trocado? Agora nós vamos com as duas mãos no mesmo pé. Inspira. Expira. Inspira. Volta. Vai lá no outro pé. Inspira. Expira. Sempre olhando para o joelho. Inspira. Expira. Consegue encostar a peça no joelho? Então vai lá. É só abaixar. O importante é não flexionar o joelho. Manter ele completamente estendido. Ok. Volta para o meio. Com a mão no chão, vamos fazer pequenos círculos com os ombros. Você vai sentir suas costas como se estivesse estralando. Então faz bem devagar. Agora para frente, né? Muda a direção. Ok. Agora vamos com as duas mãos lá nos pés. Uma em cada pé. E segura. Isso é um pouquinho mais difícil. Então você pode segurar aqui, logo após o joelho. Ou mais próximo do pé, o tanto que você conseguir. Olhe sempre para o chão. Inspira. Expira. Inspira. Vamos lá. Só mais um pouquinho que está acabando, tá bom? Expira. Ok. Sobe. Mantenha a coluna reta. Vem com a perna devagar flexionando o joelho. Traz a outra. Vamos para aquela posição inicial. Para dar uma aliviada aqui na nossa virilha. Inspira. Não força agora para baixo. Só mantém. Mantenha a coluna ereta. Inspira. Expira. Inspira. Vamos fazer agora um pouquinho do pescoço, né? Para trabalhar aqui, olha para um lado. Bem devagar. Volta para o meio. Olhe para o outro lado. Volta para o meio. Não deixe a coluna desmontar. Mantém sempre reto. Olhe para cima. Cabeça lá na nuca. E o queixo lá no peito agora, olhando para baixo. Mais uma vez. E para baixo. Sempre inspirando lentamente. Olhe para frente. Faz a perna de índio. Que é a perna cruzada, né? A gente tem o costume de falar perna de índio. Mas na verdade é uma perna cruzada. Vamos dar uma alongada aqui no nosso braço. Alongamos já a nossa perna. E agora a gente faz o alongamento dos membros superiores. Ok. O outro braço. Cruza ele na frente. Puxa o meu cotovelo. Olhe sobre o ombro. Ok. Agora aqui atrás da cabeça. E empurro o meu cotovelo para baixo. Vou com a mão lá no meio das minhas costas. A outra. Uma última respiração. Inspira. Levantando os braços. E solta. Descendo o braço. Mais uma vez. E é isso. Muito bem. Agora vocês podem beber uma água, tá bom? Levanta sempre devagar. Não tenha pressa. Faça várias vezes esse vídeo, né? Sigam esse exercício. Pode fazer de manhã. Pode fazer uma noite, tá bom? Não tem nenhuma contraindicação. Pode ser para todas as faixas etárias. Ok? Então espero que eu tenha deixado aí seu corpo um pouquinho mais relaxado. Esse era o objetivo de hoje, tá bom? Não se esqueça de se cuidar. Porque eu me importo com você. Um grande beijo. Um abraço virtual para todos vocês. Não se esqueça. Dê um like lá. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.